As discussões de como a silvicultura pode gerar renda nas propriedades rurais já iniciaram há bastante tempo no município gaúcho de Caçapava do Sul. O projeto, iniciado em 2016 com assistência técnica da EMATER, possibilitou que os produtores pudessem desenvolver o plantio do eucalipto nas propriedades. Confira mais detalhes sobre esse trabalho na reportagem a seguir. Em 2006, o programa Rio Grande Rural fez uma reportagem em Caçapava do Sul sobre silvicultura, porque no município havia sido implantado um trabalho envolvendo o plantio de eucaliptos, que seriam destinados para a produção de celulose e papel. O programa era chamado Poupança Florestal e gerou um retorno econômico para diversos produtores do município. Seu Paulo Zago foi um deles e, depois de 11 anos de muito trabalho, conta para a gente essa história. Poupança Florestal começou por intermédio da EMATER, juntamente com a Votorantim. Aí foram convocados os pecuaristas de Caçapava e eu fui um deles. Aí proporcionaram cursos para nós lá no CETAC, em Canguçu. Voltamos, eles forneceram as mudas, a tecnologia e, a partir dali, depois nós começamos o plantio aqui. Inclusive, até houve uma seca. Tivemos que aguar as primeiras dez hectares de floresta. E depois conseguimos milho também, que a Votorantim conseguiu para nós, que doou semente. Aí plantei, colhi uma colheta boa também, que aí choveu, né? Deu bem para tirar um dinheirinho bom. E aí teve a sequência, assim. Está aí os resultados hoje. Hoje está aí o fruto que nós tivemos aí com as colhetas, boas colhetas. Os lucros do projeto superaram as expectativas, o que permitiu ao produtor diversificar a sua matriz produtiva e também obter um rendimento de 140 mil reais só na primeira colheta. A gente que acompanha a propriedade dele aqui desde 2005, era uma propriedade que estava subutilizada como propriedade. O produtor não tinha aquela empolgação que ele tem hoje, né? E isso é reflexo do resultado, né? Do produtor ter acreditado no programa, ter acreditado na proposta da Emater, de investir numa atividade que na época era inédita aqui para a região. Esperou esse tempo. Paralelamente a isso, com o acompanhamento dos nossos técnicos da Emater aqui no local, começou a melhorar, investir na pecuária e esse investimento que ele fez na pecuária nos últimos tempos aí que possibilitou ele melhorar bastante o rendimento da pecuária já vem do retorno econômico da primeira colheita da floresta. Então aqui nós fizemos duas florestas de 10 hectares, uma que já foi colhida há dois anos, que ele já recebeu o dinheiro. Há 11 anos atrás fizemos uma matéria nesse mesmo local, onde as árvores estavam na altura de uma pessoa, mais ou menos, e hoje a gente vê aqui eucalipso chegando a 40 metros de altura e com essa formidável produção de madeira e esse resultado econômico garantido pela parceria que o produtor fez com a empresa. A silvicultura divide opiniões, por isso as florestas foram projetadas em total acordo com o solo e com o meio ambiente. Nós temos uma proposta agora feita pela empresa, junto com a Emater, daqueles produtores que quiserem continuar na atividade, mesmo não havendo a continuidade do programa Poupança Florestal, há produtores que gostaram da atividade da silvicultura e querem permanecer na atividade. Então nós, como a Emater, vamos assessorar o produtor no licenciamento ambiental, na renovação das licenças ambientais. Todas as áreas são licenciadas na FEPAM e também vamos dar informações técnicas para o produtor de como conduzir melhor a floresta, na desbrota, no manejo, para ter uma boa produção de madeira satisfatória como obteve nessa primeira produção. A assistência dos técnicos possibilitou ao produtor capitalizar a propriedade e investir na principal atividade econômica da família, a pecuária. Iniciamos em 2014 com o programa RS Biodiversidade, que foi um programa exclusivo para esse pecuarista familiar, visando preservar a questão de campo nativo. Então nós começamos com um sistema de pastoreio rotativo. A propriedade dele era considerada dentro da média do estado, com alguns índices produtivos relativamente baixos. Então com um custo muito baixo, nós conseguimos alterar um pouco esse sistema produtivo dele. Nós tivemos também na questão da ovinocultura, que todo produtor na região tem dificuldade por questão de abgeato e ele foi um produtor que pensou na possibilidade de abandonar a ovinocultura. surgiu uma outra alternativa, que seria concentrar esses animais mais perto da casa dele. Então foi feito outro sistema de pastoreio rotativo, que proporcionasse os animais ficarem mais concentrados. E nós conseguimos fazer também a Micronage, que é um outro convênio em matéria, a Arco, que proporcionou para esse produtor, o pecuarista familiar, ter acesso a essa análise da lã. Então ele tem um laudo com cada animal identificado, identificação individual de cada matriz dele, dizendo qual a qualidade da lã daquela ovelha. Então além de ele ter uma alternativa para a seleção das matrizes dele, ele tem também um documento que mostra a lã que ele está vendendo. Obrigado. 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 Obrigado.